Há todo um caminho, o chão batido sempre há de mostrar Decisões erradas, a cada curva vai se clarear Todo medo, todo anseio, de coisas que nem vão acontecer Pegue a estrada, cuide dela e lembre-se de não a asfalta O que fazia desviar os olhos do amor Se transformou em flores na estrada E que perfuma todo o caminho Saber que nunca estará sozinho É o motivo para caminhar O que fazia desviar os olhos do amor O amor se transformou em flores na estrada E que perfuma todo o caminho Saber que nunca estará sozinho É o motivo para caminhar É o motivo para caminhar